os cartões Banco do Brasil você tem talvez você esteja com o pior cartão do Banco do Brasil nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os piores cartões do Banco do Brasil para você passar longe mas literalmente longe corra desses cartões que eu vou mostrar aqui é uma verdadeira bomba vamos conferir aqui só lembrando que a Porto tá com uma promoção sensacional fecha um seguro alto e ganha o cartão de crédito independente das coberturas chama no WhatsApp que eu posso né fazer para vocês a solicitação e tá aprovando geral vamos lá gente tem o nosso site manuals.com que vem aprovando em março praticamente todo mundo chama no zap aí beleza não o site link na descrição do vídeo beleza vamos lá gente por favor dá um like aí vamos lá gente o Banco do Brasil tem diversos cartões de crédito chamada de ouro card bem top porém será que vale a pena vamos analisar um por um e eu vou falar para vocês os cartões que não prestam e os motivos porque eles não prestam na grande maioria das vezes na imagem 99,9 por cento não vale a pena ter dois cartões ao mesmo tempo no Banco do Brasil né pois todos trabalham com limites unificados como eu já citei para vocês aqui então você tem quatro cartões no Banco do Brasil todos tem o mesmo limite comum se eu pego se eu gastar nesse vai ser reduzido aqui tá então tem que tomar bastante cuidado com o Banco do Brasil a respeito disso show vamos lá então vamos lá gente vou compartilhar a tela do meu computador para vocês poderem ver aqui vamos abrir uma aqui no nosso site manual dos cartões.com né vamos acessar o nosso site manual dos cartões.com aqui no nosso site olha aparece aqui ó Race Roar com pênis Dragon Ball que tá doida você vem aqui na opção de cartões vocês encontram cartões de crédito aprovando o farsos diversos convite inclusive para você virar uma personalidade e vários outros aqui tá certo mas o nosso foco galera é o bebê vamos lá bebê.com.br que é o Banco do Brasil certo vamos aguardar aqui o Banco do Brasil carregar é um site bem legal que eu gosto do Banco do Brasil bem completo o Banco do Brasil também né mas nós vamos aqui para você nós vamos aqui aqui em cartões indo dentro de cartões você já já começa a ver aqui né que tem algumas promoções aqui de cartões né que isso aqui que eu não sei que tipo de jogo é esse que é isso que é um só que é uma mistura de um basquete com handball não sei né mas enfim gente esse não é o nosso foco vem aqui ó solicite os seus cartões dentro do Banco do Brasil você tem pontos milhas ou cashback são três coisas diferentes tá gente milhas já é direto no programa final pontos é o livello puro e o cashback dinheiro na conta certo nós vamos procurar aqui as opções dos cartões conheça todos os cartões que o banco trabalha vamos aqui em confira descendo um pouquinho aqui nós já encontramos aqui o ourocard fácil característica do cartão ele é internacional zero anuidade bandeira Visa só isso não tem mais nada a gente se clicar aqui tem mais o que que vai ter vamos ver que vai ter que mais né espera carregar vamos lá e mais o cartão vai ter praticamente nada ó simplesmente ele vai ter os benefícios que a Visa vem oferecendo só isso então público para esse cartão aqui quem não quer se preocupar com anuidade beleza então cartão misto aí ele é internacional ele pede praticamente para todos os outros aí que são sem anuidade tá bom todos gente todos vocês não tem noção aí né tem cartões muito melhores que esse então esquece cartão ruim agora se o seu o seu interesse não for ter crédito aí vale a pena o segundo é o universitário sem anuidade sem pontos também antigamente o ourocard universitário pontuava um ponto quem tem a versão de antigamente ainda permanece com ela excelente um pontinho por dólar gasto vale apenas mas esse daqui e o internacional ourocard faz é a mesma bomba ourocard Visa Gold ele pontua a anuidade dele é 408 reais para um gold pelo amor de Deus é muito caro né ele pontua um ponto por dólar gasta isso aqui que é da Visa gente para um cartão com a anuidade 408.1 ponto é bomba esquece joga fora só vale a pena se ele é isento de anuidade para você e você gasta aí mais ou menos até uns dois mil reais aí ele vale a pena para você fora isso não vale o próximo aqui bomba o Visa Platinum anuidade 546 entre pagar 408 eu prefiro pagar 546 mas é um cartão que pontua um ponto por dólar gasto vamos ver se eles não mudaram né tomara que que tenha mudado lá vamos ver se esse cartão ainda esperar carregar aqui porque gente é lento né vamos lá vamos ver e aí ponto 1,2 gente é muito ruim cara é muito ruim cara e eles entram ligados com 5.000 pontos do raio de gastos bomba bomba mais uma bomba jogado fora e não presta não ourocard vizinho fim tinha noidade 996 Ok e dois acessos a sala vip Ok pontuando dois pontos por dólar gasto Ok dentro da média também tem opções melhores mas essa daqui é uma opção boa ourocard elo anuidade 210 reais para um ponto 1.1 ponto dólar gasto bomba joga fora vamos para o próximo o próximo eurocard elo mais pontua 1,2 ponto do agar anuidade 309 reais e já isenta noidade com cinco opa esse aqui já uma opção boa entre o Visa Gold e esse o elo mais o elo mais é a melhor opção elo grafite ponto 1.4 anuidade 519 reais mais isenta noidade com 5 6 mil reais de gasto uma boa opção uma boa opção também tá bom mas tem opções melhores no mercado esse que é menos bomba do banco do Brasil ela não aqui top Elite 1056 dois acessos a sala vip tudo mais dois pontos por dólar gasto Livelo excelente Ok deixa aí Master K Platinum aqui no ponto apenas um ponto tendo idade quinhentos e setenta e oito reais olha só tem gente não acredito que eu falo né vamos lá um pontinho aqui né vamos lá para ver 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 vamos lá anuidade olha só caraca é cara demais hein 567 né zero ganhou 6.000 anuidade não sei se vale a pena para você e ponto um um pontinho por dólar gasto aí gente é uma das piores bombas que você tem eles nem trazem aqui direito né mas aqui ó um ponto a cada um dólar bomba é bomba 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 Master K Black é um dos piores mil e noventa e oito anuidade cara mil e noventa e oito anuidade 1098 de anuidade gente é muito demais pontual 1,8 por dólar gasto isenta anuidade com 15 mil ruim pré-pago não precisa falar travel money para viagem ismaios bomba né não consegue isentar anuidade essa tranqueira aqui né pontua até três mídias a pontuação é boa 1.8 top né mas não isenta anuidade não isenta anuidade também contou até a 2.3 não compensa também ismaios vizem fint é 1188 né até três pontos bomba também não isenta anuidade Saraiva é é zero anuidade não sei se vale a pena Petrobras era no idade não vale a pena Dots bomba Dots bomba isso aqui bomba também né tem anuidade não tem pontos não tem nada acabou bom Júlio que salvo aqui gente baixa renda ela o mais média renda ela o grafite alta renda ela na quim ela na quindars ou vizem fint ou visal resto nenhum presta tudo bomba e aí gente que que vocês acharam do banco do Brasil curtiram interessante hein abraço até o próximo vídeo